Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto O Ramon é top 2 Tá ali Mas caralho, mano, será que o Brasil Ele não, até hoje Ele teve incapacidade de descobrir Outros caras iguais ao Ramon Mano, efetivamente o cara é diferente Você olha pro físico do cara Você fala, mano, é diferente Você já viu o Ramon pessoalmente? Já vi, mas não vi sacado Só ele passando assim Ele treinava lá com a gente Então eu via Até eu ver o cara pessoalmente Mano, eu não tinha noção A galera falava, porra, a genética é foda Quando eu vi Eu falei, mano Caralho, velho Nunca vi uma coisa assim Entendeu? Tudo Tem um cara A pele, o desenho Diferente, mano Sabe aquela mina que você olha Ó aquilo, eu vou fazer uma analogia E você vai entender bem Você olha pra mina Aí você fala assim, mano Porra Peito, mal menos Rosto, mais ou menos Quadril, mais ou menos Cintura, mais ou menos Aí você Você fala, caralho Mas é da hora, velho Tipo, sabe quando você não acha uma explicação? Sei O físico do Ramon, mano O formato da musculatura dele Me dá essa impressão Você olha o braço Você fala, mano É, um bom braço Altos braços, mas É Peito Pra costa Mas você olha o conjunto Você fala, mano Caralho, velho O físico dele é magnético, velho Mano Fixa Você fala, caralho, velho Então tem isso também O cara tem um potencial absurdo De construir músculo Mas o cara Mas cortar os hormônios Isso Tudo funciona Porque, brother Pensa no alto nível, irmão Todo mundo usa tudo A parada é ganhar o champ Você entendeu? Então não adianta falar Ah, não Esse usa aquele Não, mano Hoje já tá aparelho, velho E tem cara que vai usar a mesma coisa Que, sei lá Tipo, atletas de ponta usam Ou até mais E, brother Não chega nem perto do cara Existe um ditado que diz assim Se não houvesse droga Os campeões seriam os mesmos Porque, irmão É tudo igual É a genética que vai determinar É a genética, claro A disciplina do cara No rolê e tal Mas, no final das contas É isso É porque a galera Meio que cai numa ilusão, né Porque, no final das contas A genética Ela não é tão importante Pra um cara aleatório Meter o shape Tipo, porra A genética é importante Mas depende do shape, né Tá Mas quanto mais vai se aproximando Do topo da pirâmide Mais importante é a genética Tá Tipo, porra A genética é minha É muito importante A minha e do Gabriel Pra gente meter um shapezinho legal aqui Cara, não tanto Vamos treinar pra caralho E o shape chega Uma hora, assim O shapezinho legal Mas agora Se eu falo Não, cara Eu quero estar lá no palco Do caralho A4 disputando Cara, aí Vai ter que ter uma análise Mais profunda Da minha genética Vamos dizer assim Eu concordo em partes Me explique Você se compara Com o físico do Gabriel? Sim A gente mora junto, pô Então Você treina Ele treina Tem comparação Então a genética vai importar Porque você vai estar vendo Que ele está desenvolvendo mais Ou C mais, sei lá Tá Mas a comparação Não é tão intensa Quanto o campeonato O campeonato Tá Você se compara com ele Mas você se compara Com todos os caras De Floripa Não Então Beleza? Tá O campeonato vai fazer isso Ele vai comparar todo mundo Vai colocar você do lado do cara Mas eu não consigo dizer Quanto que do meu desenvolvimento Está atrelado à genética Sozinho Tipo eu treinando ali Eu não tenho nem parâmetro Talvez é porque você não queira Tipo explorar o máximo potencial Isso Mas a genética Ela sempre vai influenciar Ah sim Sempre vai Ó, lembra Eu estava falando do núcleo, certo? Do receptor Beleza? Seguinte Imagina uma fibra Beleza? E nessa fibra Tem vários mil núcleos O mil núcleo É o núcleo da fibra E é ele que produz músculo Beleza? Então ele é meio que a fábrica Então você pode ter um músculo Que tem três fábricas Ele pode ter um músculo Que tem cinco fábricas Quem vai produzir mais músculo? Ele Treinando igual Comendo igual Dormindo igual Ele tem mais fábrica Isso é genética Você entendeu? Então vai dar a diferença Vai ter aquele cara Que mano O cara começou a treinar Há um mês E você fala Caralho O que você está fazendo? Nada O cara come sei lá feijão Porra O Ramon já tinha um físico foda Antes de colocar qualquer coisa no corpo Ele fazia calistenia E comia ovo Fazia calistenia Comia ovo e arroz E já tinha um físico bom Enquanto tinha cara Que já usava droga E não conseguia ter o físico dele Genética Mas a gente está falando De um cara muito foda Tipo uma genética Muito fora da curva mesmo Mas a genética Ela vai sempre determinar Sempre Como é que a pessoa pode Qual é a nota Da tua genética Assim tu acha? Ah brother Minha genética é bem mediana Vamos botar que o 10 É o Ramon Provavelmente Então sei lá A minha é um 6 A minha genética não é boa Como é que uma pessoa pode Eu treino há mais de 20 anos Batei esse físico aqui Pô mas o teu shape É sinistro pô Mas caralho 20 anos Mais de 10 anos usando droga Não mas foda-se velho Tipo Tá vendo foda-se Não 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 Mas é que Cara que pra mim Tu tá O teu shape pra mim Tá 10 Tipo Porque pô Tu não tá num palco Entendeu? Mas aí Pô olha aí Tu tá com a porra De uma camisa social Aqui estourando Irado velho Pra mim é isso É que depende Mais uma vez Daquilo que tu falou O que o cara quer Pra que o cara quer o shape E depende da comparação E da comparação Você quer ver uma coisa louca Brother Teve uma vez Eu entrei numa academia E tinha uma menina treinando Com um short muito curto Tá E ela Não tinha um físico super da hora Um físico tipo Mais ou menos ali Pra ruim E olha só que foda Claro Quando eu falo bom e ruim Eu tô falando tipo Um shape Mano maravilhoso De palco e tal E mano Uma pessoa que tem um físico feio E aí Isso é subjetivo mesmo Mas olha que foda E aí você vai entender agora Mano Passou um tempo e tal Ela veio falar comigo Caralho Lala Mano Gosto do seu trabalho E tal Não sei o que Emagrecer 50 quilos Caralho E aí bro Qual é a reflexão Pra ela Aquele físico É foda Até pra ti Virou foda Na hora que tu Virou Opa caralho Na hora eu falei assim Nossa velho Caralho Você ligou Como é que é Ou seja Você olha pro meu físico E fala Porra o físico da hora E eu olho pro meu físico Eu comparo com quem eu já fui Irmão Ah que foda velho Que ruim isso Foda Brother É uma faca de dois gumes Irmão E hoje a gente tá Porra Internet Instagram Youtube e tal E você vai lá E vê o Ramon treinando Aquilo pode ser foda Bom pra caralho Porque você olha praquilo E você fala Mano é isso Eu vou treinar também Mas pode acontecer o seguinte Você olha Você fala Caralho o animal E você olha no espelho E você fala Puta velho Que bosta Nunca vou chegar Não vou conseguir Você entendeu Que merda Porra bro Como é que Como é que tu recomenda Pra galera Se manter motivada Justamente Porque é um dos grandes problemas O cara vai O gordinho que quer começar a treinar O magrinho que quer começar Magrinho é foda também né É E como é que tu faz Pra essa galera Se manter motivada Defina a motivação E E treinar né Eu acho que o que importa É ir no final das contas né O cara conseguir ir De alguma forma Então a gente não tá falando De motivação mano Se você tá procurando Para dirigir qualidade E não quer ser enganado Então você precisa conhecer A Red Shark Gnome, o pobre Loki E o William Martins São alguns dos atletas Que usam e aprovam Os produtinhos da Red E para aproveitar ainda mais A Black Friday Eles lançaram uma promoção Que você garante Até 6 produtos de brinde Então entre em contato agora Com o vendedor Acessando o link Aqui na descrição Acessando o link